Música Você deve estar pensando que estamos num depósito de lixo, mas na verdade estamos no meio da cidade de Pelotas, a menos de 100 metros da avenida Juscelino Kubitschek. A falta de um local adequado para depositar o lixo é a principal reclamação dos moradores, e o acúmulo de resíduos causa problemas, e pode inclusive acarretar doenças. É porque não tem onde colocar, eu acho, não quer ir na frente da sua casa, o lixeiro não passa, não leva, então eles atiram em terreno baldio. Os moradores esperam providências rápidas do Poder Executivo. Se você também tem problemas na rua ou no seu bairro, ligue para a redação na TV Câmara, 3222-1150, que a nossa equipe vai até você. Música Música